dia de cuidar dos cabelos, tudo bom com vocês? Olha só, tudo que você for fazer na sua vida, faça com alegria, com pensamento positivo, você sabia que isso daqui a nossa mente comanda o nosso coração e o nosso corpo? Se a mente não está com energia positiva, com certeza tudo que você fizer, por mínimo que seja, não vai dar certo. Júlia, pra mim que o pensamento vai ser só positivo, por mais que as dificuldades sejam enormes, ah, Deus está sempre cuidando de nós, não é verdade? Filozinha do CER, a sexta-feira chegou, chegou mesmo? Bora cuidar da beleza, Filó? Que cabelão é esse? Tu vai deixar arrastar lá no pé, olha só, deixa eu fazer assim, pra vocês verem onde está, olha aqui ó, passou da minha cintura, né? Gente, se você tiver persistência e acreditar, ó, você chega lá, Filó, seu cabelo tem progressiva? Tem, já falei isso aqui várias vezes, se você olhar as pontas dele, você vai perceber que eu estou cortando aos poucos e que nas pontas dele ainda tem progressiva, então eu vou cortando até tirar tudo. Eu fiz quatro progressiva no meu cabelo, a última eu quase fiquei careca, tá bom? Então já vai fazer uns dois anos que eu não faço progressiva e eu só vou fazer se surgir uma orgânica no mercado, combinado? Respondido? Olha só, Filó eu quero uma receitinha que eu uso diariamente, que é a Lise, que faz com você o meu cabelo, me ajude. Se você não estiver com falta de vitamina no seu organismo, que às vezes o seu cabelo não cresce por falta de vitamina no organismo, vá no médico e faça, ó, um check-up, uma geral. Se tudo estiver ok, basta as receitinhas mesmo, ok? Toda mulher sonha em ter um cabelão, não é verdade? Ah, gente, eu confesso que eu adoro, saudável, comprido, com pouco tempo devido à correria de hoje, a cada dia, mas procuramos receita fácil, não é verdade? Gente, tá tudo muito corrido, né? Então procuramos receitas práticas e baratas. Hoje eu trouxe uma receita super fácil que vai fazer o teu cabelo crescer muito e o melhor, alisar muito também, mesmo, Filó, mesmo. Olha só, o segredo da receita é que ela tem nutrientes, vitaminas super poderosas, tá? Que vai fortalecer, nutrir e hidratar a raiz e o comprimento e as pontas dos fios. Olha o cabelinho da Filó, deixa eu fazer assim pra vocês, Lini, como que tá? Filó do céu, por que que tu não passou... Porque é o shampoo, menina, tu não sabe lavar o cabelo, não? Ai, tô brincando, mas essa receita é super fácil, é só um shampoo pra lavar o cabelo. Olha o da Filó como que ficou. Vamos lá conhecer essa receitinha que é super fácil de você fazer e olha só que bacana também, sem gastar quase nada. Por que, Filó? Porque eu tenho certeza que você já tem esses produtos em casa, se você segue a Filózinha. Olha só o que que a gente vai usar. É 50ml de shampoo da sua preferência. Eu usei hoje da Nieli Gold, que é uma linha, gente, que, confesso, eu gosto muito. Nieli Gold é uma linha barata, não é caro não, sabia? No supermercado e loja de cosméticos que eu compro, tá sempre em promoção. E aí a Filózinha vai lá e compra. Tem outros produtos que eu tô testando que é Mara, tá? Então, 50ml de shampoo, tá? De sua preferência. Três colheres de chá de leite de coco. Quem não ouviu falar do leite de coco super famoso, que alisa o cabelo, hidrata, enfim, ajuda na recuperação. Uma colher de óleo de rícino. Quem também não ouviu falar que ele estimula muito o crescimento e combate a queda. Três colheres de gel em babosa. Hoje eu não consegui a folha, a planta mesmo dela pra colher o gel, que eu gosto de lá. Mas aí eu sempre compro, tá? O olhinho aqui, ó. Fui, comprei e vou colocar esse. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Só isso, Filó? É, só isso. E olha que eu não estou de brincadeira, hein? Então, três colheres, ó. Vou pôr aqui que é mais fácil pra mim misturar. Três, uma, duas, três. Isso, Filó. Aí a gente vai vir para o óleo de rícino, que também são... Não, é uma colherzinha só. Eu ia falar, são três. Hoje eu estou acelerada, gravando vários programas pra vocês, porque eu vou viajar. Uma colher bem farta do óleo de rícino. Uma colher... Peraí, 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 que eu estou mirando aqui. Senão vai pingar. Três colheres do gel da babosa. Eu queria, gente, a planta mesmo, natural, mas hoje eu não consegui, que eu moro numa capital, né? Nem toda hora eu tenho babosa na minha casa, porque é mais difícil. Então, aqui, ó, o óleo da babosa. Três colheres do gel, tá? Duas, três. Filó, se eu pegar o gelzinho... É, três colheres também, tá? De sopa. E uma colher de chá do famoso e querido e lindo, maravilhindo, que eu uso nas receitas também, do bicarbonato. Uma colherzinha assim, rasa, tá? E aí, tu mexe, tu mexe, tu mexe, tu mexe e tu mexe. Isso mesmo. Ó. Aí, Filó, 50 ml. Eu posso fazer sem? Pode, não tem problema. Olha aqui que bonito. Vem mostrar pras minhas maravilindas, minhas filozetes. Olha isso daqui, gente. Isso daqui é saúde, ó, pro cabelo, ó. Olha que facinho. Filó do céu. Mas vai crescer e alisar? Vai, gente. Olha só que bacana. Aí, a gente vai colocar aqui. Você tem um vidrinho? Você tem uma coisinha que você não usa mais? Isso. Ó. Vai fazendo assim, ó. Ele vai caindo. Olha que bonito. É, tia Filó arretada. É isso mesmo, minha gente. Olha. Aí, você pega e vai mexendo assim, ó. Que vai mais rápido. Olha que bonito, gente. Filma aqui pra elas verem. Isso é saúde, meus amores. Vocês não estão entendendo, não. Aqui no Coisa de Filó, a gente gosta muito de cuidar da saúde e da beleza. Olha só. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça, gente. E nosso shampoozinho está pronto. Você deixa assim no vidrinho. Que agora, Filózinha... Olha que lindo. Que coisa mais linda. Olha, gente. Isso aqui é saúde. Sabia? Pro nosso cabelo. É. Então, bora lá. Bom, fizemos a nossa receitinha. Agora, eu vou te falar bonitinho. Filó, como que você fez? Olha só. Essa receita, eu misturei todos os ingredientes bem misturadinho. Essa receita combate queda, estimula o crescimento, trata caspa também. Sabia? Olha que boa. É da Brilho, reduz frizz, combate a oleosidade e hidrata muito. É, tchau, Filó, retada. É, gente. Filó, posso passar na minha filhinha? Pode. Pra ajudar também a crescer. Estimula demais. Quantas vezes eu uso, Filó? Você lava o cabelo três vezes na semana? Usa três. Lava duas? Usa duas. Conserve na geladeira até acabar. Então, por isso que se você querer fazer isso com 100ml de shampoo, você pode. É só você dobrar a receita. Tem aniversário antes? Tem mesmo. Olha só. A Júlia, casada com o Wesley, estão fazendo 10 anos de casado. Gente, olha que lindo. Parabéns ao casal, viu? Muitas felicidades. Também está aniversariando a Simone, filha da Maria Dora, ó. Beijo, Simone. Um beijo pra você. Ô Simone, ô Simone. Tava lá assim, tá? Um beijo pra vocês. Deixa um like, se inscreva no canal. Corre que ainda dá tempo. Lá no Instagram, Coisas de Filó Oficial. E lá no Facebook, Coisas de Filó. Está bombando. Corre lá pra você não perder, tá bom? Compartilhe com todo mundo que vocês amam. Vamos ajudar as pessoas a serem felizes, tá bem? E olha só, não se esqueça, até amanhã, bem cedinho. Tchau!